Neste episódio de Once Upon a Change, vamos falar com o António Rocha, que é fundador e CTO da SmartX AI. Olá, António. Olá, Patrícia. Bom dia. Bom dia. António, queria começar esta conversa por te perguntar o que é a SmartX e como é que nasceu esta ideia. SmartX é uma startup baseada em inteligência artificial. Nós trabalhamos para a indústria têxtil e o nosso objetivo é reduzir ao máximo o desperdício desta indústria, que é uma das indústrias mais polidoras do mundo. Nós estamos baseados no Porto. Começamos no Porto, mas agora estamos um pouquinho espalhados pelo mundo. A ideia nasceu de três jovens. O Gilberto, que é o nosso CEO e o meu co-founder, tinha background da indústria têxtil. Nós somos aqui do norte de Portugal, da região do Porto e de Praga. Por nós termos esse, nesse caso, ter tido esse contacto, verificam que havia um problema de desperdício devido à falta de qualidade dos materiais. Ou seja, quando os defeitos são produzidos na indústria têxtil, muitas das vezes eles são propagados ao longo da indústria, chegando até à fase final, que é a fase do retalho. Já nos aconteceu, às vezes, até que comprámos alguma roupa com defeitos que seriam facilmente detectáveis por algum sistema de inteligência artificial. Dessa forma, quando nós estávamos na faculdade, começamos a trabalhar nesta ideia de usar machine learning para detectar estes tipos de defeitos o mais cedo possível na cadeia. Não só detectar, mas evitar que eles aconteçam e que, dessa forma, depois se propague para o resto da indústria. Hoje, como disse, estamos baseados em vários países. Temos vendas muito pouco por todo o mundo. Temos uma equipa excelente, mais de 100 pessoas, que acreditam nesta missão. Como é que é criar uma empresa que está a gerar impacto ambiental desde o seu primeiro momento? Porque isso foi uma preocupação vossa. Ou seja, claro que vocês identificaram este problema, mas foi uma preocupação vossa desde a primeira altura. E quanto é que ela pesa quando vocês estão a tomar decisões agora que estão num estágio mais avançado? Como é que funciona essa dicotomia? À medida que os números do teu impacto se tornam maiores e mais prevalentes e um pouco mais espalhados por todo o mundo, especialmente, e agora isto se torna-se mais visível à medida que nós vamos para a Ásia e para outros países, em que esse impacto não só se traduz em números, mas tu também consegues ver fisicamente com os teus olhos os rios poluídos, os dejetos das fábricas poluem os rios e as ruas e isso afeta diariamente a vida das pessoas. Torna-se mais relevante e, digamos, mais palpável esse impacto. Isso está embutido mesmo na nossa missão. O que nós queremos é ter em PowerFactories o que diz Sustainably and Transparently e, dessa forma, está muito no nosso dia-a-dia. Acho que, e isso é o que nós tentamos fazer desde a concepção da empresa, achamos que esse impacto não pode ser desacopelado de um impacto também financeiro para as empresas. O melhor dos dois mundos acontece quando nós conseguimos trazer impacto financeiro e melhorias, digamos, económicas para os nossos clientes e também, da mesma forma, ter um impacto ambiental. Quando conseguimos casar esses dois mundos, temos uma maior probabilidade de conseguir alcançar o objetivo, de deixar um bocadinho melhor do que o encontrámos para as gerações fiarem em ele. Encontras alguma resistência, às vezes, por parte de outros stakeholders dentro ou fora da vossa organização e que te aconselho é que tu darias a um empreendedor que está a começar uma startup, assim, de impacto e que veja alguma dificuldade em ver os seus planos avançar, porque as pessoas acham que, pronto, é mais... não vai ter um impacto financeiro tão forte. Isso é o prato do dia, digamos assim. Especialmente no início, quando nós éramos três miúdos da faculdade a querer chegar aqui com uma ideia para uma indústria muito tradicional, digamos assim, não só connosco, mas um pouco com toda a nossa equipe. Nós temos é que saber o que estamos a fazer. Temos que ter, obviamente, alguém que acredite em nós. Neste caso, tivemos, tipo, o primeiro foram alguns investidores e amigas, obviamente, as pessoas que nos incentivaram a começar esta jornada. Depois temos que ter alguém que acredite em nós, tipicamente, investidores ou primeiros clientes, parceiros que nos permitam ter, então, um rumo que nós possamos desenvolver a tecnologia e a empresa. Mas vai haver sempre uma grande fatia de pessoas que vão-te dizer que não faz muito sentido, que está a fazer e que não dá pra causa daquilo e pra causa daquilo outro. Por exemplo, nesta indústria em particular, no nosso caso, eu falo da nossa lenta, obviamente, em que os processos produtivos são todos eles muito subjetivos, não é? O material que nós estamos a tratar não é, digamos, é super maleado ou tem propriedades muito subjetivas, como o toque e a cor, que não são tão fáceis de avaliar quantitativamente. Ou seja, os processos de automatização em algo que é tão subjetivo são mais difíceis. Então, isso torna a barreira para a adoção de tecnologia seja maior e, sua vez, então, as pessoas tenham mais ceticismo a essa adoção de tecnologia. O que eu digo é que nós temos que, então, rodearmos dessas pessoas que nos influenciam positivamente, que acreditam em nós e, mais acima de tudo, acreditarmos em nós mesmos. Se nós tivermos fé, isto é, assim, um pouco o que toda a gente diz, mas é mesmo verdade. Se nós tivermos fé no que estamos a fazer e tivermos confiança técnica, mas pouco mais do que só técnica, também um pouco emocional e até espiritual, de certa forma, o que nós queremos fazer vai ter sucesso. Então, nós conseguimos levar, assim, um bocadinho tudo à frente. Então, e relativamente a planos para o futuro, podes desvendar alguma coisa do que vem aí para o futuro da Smartex nos próximos meses? Sim, bom, nós, nos próximos meses, estamos muito focados em duas coisas, em expandir o nosso negócio, principalmente para a Ásia, e a fazer com que as nossas operações sejam o mais smooth possível nesse sentido, ou seja, essa expansão e crescimento é um pouco fundamental para nós nesta fase. E depois vamos ter um evento, que é, nós chamamos internamente os Olímpicos da indústria, da moda e do têxtil, digamos, da maquinaria de têxtil, que é o setor em que nós ainda estamos, e tecnologia para este setor, que é uma feira muito bem similar, mundial. Nós dizemos que é, os Olímpicos, porque acontecem só de 4 em 4 anos, e está, assim, um bocadinho do pace, digamos, da dação de tecnologia aqui da indústria. As inovações são de 4 em 4 anos. E nós vamos ter algumas novidades a apresentar lá, em termos do produto, e então estamos aí todos muito focados nesse objetivo. Será em junho deste ano, e depois, ao longo desse processo também deste ano, expandirmos o nosso negócio o mais possível para a Ásia, onde estamos a ter uma elevada de ação e uma elevada demanda do mercado. No final do ano passado, ganhaste o Prémio de Mérito da Vantuman, não foi? E que é um prémio também promovido pela Vantuman e pela Sarta Portugal, e que tem como objetivo promover e dar palco a empreendedores afrodescendentes. O que é que tu achas que falta fazer aqui na comunidade empreendedora para darmos mais palco a esta comunidade? Isso foi um momento, assim, um pouco, digamos, especial, mas o... porque não estava à espera, mas o que eu acho é que nós, como um... e eu acho que isso é transversal a todo, a não só... a qualquer tipo de comunidade, ou qualquer tipo de pessoas. A representatividade é muito importante, e nós sentimos isso, tipo, mesmo na Smartex. Eu acho que é importante saber que pessoas como nós, com um background semelhante ao nosso, são capazes de fazer aquilo que lhes apetece, ou seja, sejam essas pessoas quererem ser empreendedoras, músicas, desportistas, atletas, seja artista, seja o que for. Então, nesse sentido, a representatividade, eu acho que é muito importante. Foi importante para nós saber que havia empreendedores da nossa idade, da nossa região, das nossas cidades também, a ter algum sucesso dentro do ecossistema aqui, mais do Porto, etc., das nossas faculdades, pessoal da nossa idade, que já tinha algumas startups e que nós nos podemos inspirar e conversar com ele. Então, achamos que a representatividade é muito importante. Saber que nós podemos ter alguém como nós, em que esperamos ser, acho que é super relevante. Acho que falta aproximar, digamos, essas pessoas que nós queremos representar na comunidade, à própria comunidade. Acho que falta ir fazer isso de uma forma o mais cedo possível, para as pessoas terem menos barreiras psicológicas, ou até mentais ou sociais, àquilo que queiram fazer, àquilo que sejam os seus sonhos para alcançarem mais tarde. Ok, António, olha, acho que nós estamos a aproximar do final da nossa conversa. Queria só fazer-te, assim, uma pergunta da praxe desta rúbrica, que é que aconselho é que tu dás aos nossos empreendedores de impacto para construírem os seus projetos de futuro. E, se quiseres, deixar uma mensagem final. O primeiro é que tentem que a energia do vosso trabalho venha de vocês mesmos e que se inspirem nos resultados que o vosso impacto traz. Mudar a vida de uma pessoa, mudar ativamente, mesmo que seja só um bocadinho da nossa comunidade, já tem um impacto super positivo. E esse é o primeiro ponto. Depois, diria que torna-se tudo muito mais fácil ou tudo muito mais acreditável, digamos assim, se é que posso passar esta palavra para as pessoas que nos rodeiam e para os potenciais parceiros, clientes, pessoas que venham de trabalhar connosco. Se nós conseguimos, de alguma forma, aliar, e isso nem sempre é fácil e nem sempre é muito possível, aliar o impacto social, ambiental, cultural que nós estamos a tomar com um ponto de vista também financeiro e económico. Se nós conseguirmos aliar esses dois mundos e darmos da mesma primazia ao impacto cultural, social, ambiental que nós estamos a tomar, então torna-se muito mais fácil fazer este pitch para clientes, para parceiros, para pessoas que venham de trabalhar connosco e, dessa forma, a nossa vida fica mais simples a entregar esse impacto, digamos assim. E acho que são essas as principais mensagens que eu vou deixar aí. Obrigada, António. Olha, desejamos os melhores sucessos para a Smartex AI e para ti e ficamos na expectativa de vos ver agora aí no futuro. Obrigado, Patrícia. Obrigada, António. Até.